Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui um vídeo meio constipado, portanto não estranhem se a minha voz não estiver como costume, mas mais um vídeo aqui com a aplicação da Shell e como já tem vindo a ser habitual nas últimas semanas nestes vídeos de sexta ou sábado, eu nunca sei quando é que consigo lançar o vídeo, mas como tem vindo a ser habitual eu tenho lançado aqui uma série de vídeos, na descrição vai estar o link para a lista de reprodução e se forem ao canal, às playlists também lá está, eu tento sempre manter todo o meu conteúdo, todos os vídeos organizados nas playlists e criei uma playlist específica apenas para estas funcionalidades da aplicação da Shell e portanto eles vão estar lá todos ordenados nesta playlist em específico. E tal como eu referi a semana passada onde eu falei sobre a categorização do consumo e da optimização das configurações de consumo na aplicação da Shell, esta semana vou falar da configuração da tarifa de eletricidade na aplicação da Shell, ok? Antes de avançarmos quero deixar-vos aqui uma indicação que nós vamos estar a configurar a vossa tarifa de eletricidade na aplicação da Shell e obviamente o que nós vamos estar a configurar é o valor que vocês pagam por kilowatt, ok? E esse valor vai ser multiplicado pelos kilowatts que a aplicação da Shell reportar, ok? Que os Shellys que vocês tenham em vossa casa medirem, essa multiplicação vai então ser feita. Obviamente que isto não vai corresponder ao valor final da vossa fatura, ok? Obviamente que na fatura tem valores adicionais, temos as taxas, taxinhas, mais taxas, temos o IVA, temos o termo fixo, portanto aquilo que a aplicação da Shelly vos vai devolver é o valor dos kilowatts medidos pelos Shellys multiplicados pelo vosso valor do kilowatt hora, ok? Portanto o valor que têm na aplicação da Shelly é meramente indicativo, não deve ser usado como forma de controlar o que é que o vosso contador está a medir, ok? Ou o que é que vem na vossa fatura, portanto é só um ponto prévio antes de avançarmos. Depois, avançando então para o conteúdo do vídeo, eu vou então mostrar-vos como é que vocês na aplicação da Shelly conseguem fazer então esta configuração de colocarem o valor que vocês pagam pelo vosso kilowatt, como vocês sabem, a nossa energia é taxada ao kilowatt e portanto vocês colocam lá este valor na aplicação da Shelly e depois com base nos Shellys que vocês tenham a reportar consumo para a vossa conta Shelly. Mais uma vez, o vídeo da semana passada foi sobre a optimização da contabilização na vossa aplicação da Shelly, portanto na contabilização do consumo, portanto passem nesse vídeo que têm lá algumas dicas sobre como optimizar como é que os Shellys reportam o consumo que medem na vossa aplicação, ok? Portanto vocês vão colocar o valor do kilowatt na aplicação da Shelly e depois em cada um dos equipamentos por divisão e de forma geral conseguem então ver com base no que é reportado qual é que é o custo. Portanto se tiverem, por exemplo, vamos supor um Shelly plus 1PM a medir o consumo de um aquecedor, ok? O valor de consumo medido por esse Shelly plus 1PM vai ser multiplicado pelo valor do kilowatt e vocês conseguem ter uma ideia do valor que estão a gastar a energia com aquele aquecedor, ok? Portanto conseguem saber individualmente qual é que é o custo energético de cada aparelho, mais uma vez com base na medição energética que o Shelly faz, ok? Naturalmente se tiverem um Shelly, um Shelly AM, um Shelly Pro AM50 a fazer a medição do vosso consumo total da vossa casa, obviamente vão conseguir ter um valor indicativo daquilo que vai ser a vossa fatura global de eletricidade porque estão a medir toda a eletricidade. Adicionalmente a aplicação da Shelly permite configurar várias tarifas consoante o horário, portanto mesmo que desse lado tenham tarifas biorárias ou trihorárias podem configurar aqui e obviamente a aplicação da Shelly vai-se adaptar, ou seja, depois daquele horário a multiplicação é feita com determinado valor ou entre determinado horário é um determinado valor, durante outros horários é outro valor e por aí fora, ok? Portanto tudo isso pode ser configurado na aplicação da Shelly que vamos passar a ver já de seguida. Ora bem, já estão então a ver o background do meu telefone, onde é que nós vamos então configurar a tarifa de eletricidade? Entramos aqui em baixo no menu dos consumos e aqui conseguimos ter uma visão geral, tal como eu já referi também em vídeos anteriores, do consumo energético que vocês têm na vossa casa, obviamente eu não me canso de repetir, caso tenham Shellys a reportar consumo, ok? Vocês sabem que há Shellys que não medem consumo, há outros que sim e portanto vocês conseguem ter esta visão também dependendo dos Shellys que tenham a reportar consumo na vossa casa. Conseguem ver aqui em tempo real, portanto isto é o que está a acontecer neste momento em minha casa, ok? Aqui na outra aba de História, Histórico, é o consumo histórico que vocês podem ver dos meses e dos dias anteriores. Portanto por defeito vão 30 dias, podemos colocar o consumo do dia, podemos colocar últimas 24 horas, o que quer que seja, nós conseguimos ver aqui. Como estão a ver, ele aqui já está a dar o valor, ok? Porque eu tenho lá uma tarifa configurada, que já vamos ver. E ele vai-me dar então o valor que eu coloquei aqui por KW multiplicado pelo registro que os Shellys efetuaram, ok? Aqui os relatórios mensais são uma opção exclusiva se tiverem o plano premium da aplicação, ok? Mas não vos retira nada àquilo que eu vou falar em relação à tarifa da eletricidade, simplesmente vos acrescenta caso queiram ter o plano premium, ok? Neste caso o que é que temos aqui? Temos a visão geral por mês, portanto qual é que foi o consumo, qual é que foi o valor, mais uma vez com base no que vocês tenham configurado, qual é que foi a vossa hora média onde tiveram maior consumo energético, qual é que foi o dia onde consumiram mais, a média do dia da semana em que mais gastam energia, qual é que é a vossa divisão com maior consumo e aqui a vossa energia média por hora. Isto aqui dá-vos bastante jeito para vocês eventualmente se adaptarem e conseguirem perceber onde é que estão os vossos hábitos de consumo e eventualmente adaptarem a vossa tarifa, ok? Eu no vídeo que está a passar aí em cima já falei sobre isto e já vos disse como é que terem aparelhos destes a medir a vossa energia vos pode ajudar a poupar na fatura da luz, ok? Nós simplesmente abrindo a aplicação e vendo que determinado momento estamos a gastar 1000W, 500W, 2000W, não nos serve de muito, ok? O que nos serve é termos este histórico, termos esta análise e conseguimos perceber onde é que estamos a gastar mais energia e isso nos compensa eventualmente mudar o tipo de tarifa ou não, ok? Portanto, estas 3 abas são apenas uma visão em mais detalhe do consumo que vocês fazem em vossa casa, relembrando que esta de relatórios mensais está disponível apenas no plano premium da aplicação. Depois, entrando aqui na aba de tarifa de eletricidade, conseguimos então configurar aqui a nossa tarifa de eletricidade, qual é que é o primeiro dia do mês, portanto, quando é que o vosso ciclo de faturação inicia, ok? Porque vocês sabem que a vossa fatura nem sempre é do dia 1 ao último dia do mês, há diversos ciclos de faturação nas diversas comercializadoras e mesmo dentro de cada comercializadora podem haver vários ciclos de faturação e portanto vocês têm que ver na vossa fatura onde lá ter uma indicação de consumo faturado de dia X a dia tal, ok? No meu caso, por exemplo, a minha fatura é do dia 3 ao dia 2 e vocês configuram então aqui, isto é útil porque a aplicação da Shelly, dentro de cada Shelly depois ou dentro de cada divisão, consegue-vos dar uma opção para vocês filtrarem pelo ciclo de faturação e vocês assim conseguem saber o vosso consumo dentro dos dias de faturação que vocês vão então, pois, pagar. Isto só irá acontecer se tiverem um Shelly a fazer a medição total do consumo da vossa casa. Se tiverem Shelly's a medir, por exemplo, a máquina de roupa, um Shelly a medir o consumo de uma lâmpada, um Shelly a medir o consumo de um computador, obviamente que o que vos vai aparecer aqui é o valor apenas desses aparelhos, ok? Não tendo um Shelly a medir o consumo total da vossa casa, vocês não podem fazer esta comparação com o que depois têm na fatura, obviamente. Portanto, depois podemos definir a moeda, será naturalmente em euros e depois temos então as tarifas, ok? Esta é a tarifa que eu já tenho configurada para mim, ok? E podemos chegar aqui e definir então o intervalo. Neste caso, eu tenho todos os dias, sempre da meia-noite à meia-noite, portanto, é a tarifa simples, é a tarifa que para mim me compensa mais. Se vocês tiverem, por exemplo, tarifa biorária, basta que vocês adicionem o valor correspondente na tarifa e depois definam em que dias e em que horas é que essa tarifa, esse valor é aplicável, ok? Portanto, vou-vos mostrar isto já de seguida. Ora bem, eu tive que regravar aqui esta parte do vídeo porque só durante a edição é que me apercebi que a gravação de ecrã não ficou em condições, deu aqui algum erro e portanto tenho que estar a regravar aqui um segmento do vídeo, portanto, se calhar aí a luz e as horas no telefone, etc, não vão estar a bater certo, mas é apenas um segmento curto do vídeo onde eu vos mostro aqui a criação das tarifas. Tal como eu estava a dizer, vamos então configurar aqui uma tarifa nova e definir os horários. Eu apaguei até a minha tarifa que já lá tinha para vos mostrar o aspecto que vocês vão ter na aplicação caso queiram ir agora configurar a tarifa de início, ok? Portanto, o aspecto vai ser este. Se fizermos então adicionar tarifa, eu vou deixar ficar aqui o nome para facilitar, tarifa 1. Vamos supor que seriam então 5 centimos por quilowatt e agora o que é que nós temos que fazer? Tínhamos que ir adicionar um intervalo, ou seja, quando é que estes 5 centimos por quilowatt iriam ser aplicados. No caso, a tarifa simples, tal como eu referi, que é a que eu tenho, é aplicada todos os dias, a todas as horas. Se isto fosse então uma tarifa, por exemplo, biorária, temos que definir em que horários é que estes valores são aplicados. Podemos chegar aqui, usar a opção de adicionar novo intervalo, só lá vamos ter para já uma tarifa. Fazemos próximo, quando é que esta tarifa é aplicada. Vamos supor que é, por exemplo, a partir das 22, tipicamente a tarifa biorária, salvo a partir das 22 e depois é ou até às 7 ou 8 da manhã. Portanto, eu vou colocar aqui 8 da manhã, são apenas exemplos, ok? E vamos supor que é só nos dias de semana. Fazemos guardar e neste momento já dissemos à aplicação da Shelly que esta tarifa de 5 centimos é aplicável apenas naquele horário. Agora temos que definir a outra tarifa. Vamos por aqui, por exemplo, que eram 10 centimos, será mais caro, ok? Fazemos guardar e agora vamos novamente cá abaixo, fazemos adicionar intervalo, escolhemos a tarifa que acabámos de adicionar, nos 10 centimos e neste caso esta tarifa seria a que era cobrada entre as 8 da manhã e as 22, ok? E vamos supor que era apenas, por exemplo, nos dias de semana também, ok? E desta forma temos então a nossa tarifa, neste caso, por exemplo, seria a biorária configurada, ok? Obviamente vocês têm que colocar aqui os intervalos de tempo e as tarifas adequados àquilo que vocês pagam na vossa fatura, ok? Portanto, desta forma têm aqui as tarifas e os intervalos configurados. Desta forma a aplicação da Shelly faz então os cálculos corretamente consoante a hora a que está a medir o vosso consumo, ok? Portanto, eu acho que neste ponto o vídeo vai continuar onde eu deixei, entre aspas, portanto, vai haver aqui uma transição que se calhar não vai ser muito natural, mas vamos a isso. Eu agora vou-vos mostrar muito rapidamente como é que isto surge aqui, por exemplo, nos dispositivos que vocês têm na vossa aplicação da Shelly. Se entrarmos aqui, por exemplo, na garagem, aqui na minha carrinha híbrida, eu consigo chegar aqui ao gráfico do consumo e, se verificarem, aqui temos o valor consoante o período que eu tenho selecionado, ok? Últimos 30 dias, o valor da semana, o valor dos últimos 7 dias, ok? Podemos usar aqui a data de faturação, tal como eu vos estava a dizer, e ele vai-vos dar a informação com base no dia que vocês colocaram como sendo o primeiro quando criaram a tarifa, ok? No meu caso é o dia 3. Portanto, se eu quisesse, por exemplo, saber quanto é que tinha gasto nos últimos 30 dias com o carregamento da minha carrinha, eu chegava aqui e eu conseguia ver que foram 35,42€. Obviamente, e mais uma vez, este valor é sem impostos, é apenas o valor do kW multiplicado pelo valor que o Shelly, que controla a tomada de carregamento, me deu, ok? Se ligarem esta opção, conseguem ter a distribuição pelas tarifas, ok? Ele dá-vos o valor total ou então, se tiverem mais que uma tarifa definida, ligam aquela opção e aparece-vos então o detalhe de quanto é que gastaram em cada período da vossa tarifa, biorária ou trihorária. E desta forma, como viram, podem então ter um controlo indicativo do valor que estão a gastar com os vossos equipamentos, onde tenham, obviamente, um Shelly a fazer a medição e também naturalmente com o consumo geral da vossa casa. E com isto, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, espero que vos seja útil para tornarem a vossa Smart Home sempre mais smart e o mais económica possível. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado, até ao próximo vídeo.